Vamos lá, irmão! Já é progão de sua cacica, tá aí, irmão! Gde je Honza? I don't know! Gde je Tejo? I don't know! Gde je Fero? I don't know! Gde jsou všichni? I don't know! Gde, gde, dê, 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 d centavos de pessoas na pôli os carros de trajetos os carros de pessoas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL